Quando você começa a refletir, quando você desperta para essa coisa de refletir sobre o movimento da vida, o movimento que foi passado para você, que te disseram ao viver é assim, viver é assado, naturalmente você começa a perceber que todo mundo está correndo atrás de felicidade. E a grande maioria está dizendo que é feliz. É, mas não é nada. Alguns você pergunta e eles respondem já de imediato, irrefletidamente. Ah, eu sou feliz. Outros? Ah, o que? Aí ele começa a pensar o que é felicidade, fala, ah, eu tenho momentos de felicidade e tal. Mas é claro, você olha e vê assim, que a grande maioria vive a ilusão de felicidade. Então, você vê que felicidade, essas pessoas geralmente que estão falando que são felizes, geralmente elas estão com uma situação financeira, se não abastada ao máximo, é uma situação que criou uma zona de conforto, em que a pessoa, vamos dizer assim, ela pode gastar sem pensar muito nas consequências desses gastos. E também em volta dela, naqueles que são mais próximos, não está com nenhum problema físico muito sério. Porque ao instalar nela, ou em alguma pessoa próxima dela, um problema mais sério físico ou financeiro, a felicidade dessas pessoas acaba, elas passam a ficar tensas, ansiosas, medrosas, já começam a rezar pra cá, rezar pra lá, correr pra cá, correr pra lá. Aí você fala, cara, não tem essa felicidade, ela não é real. Você vê que a pessoa não tem essa felicidade, ela tem uma ilusão de felicidade, ela associa a felicidade com uma zona de conforto que ela, de algum modo, conseguiu conquistar, entendeu? Aquilo não é, você percebe que a felicidade dela não é algo inerente dela, não é algo natural do próprio senso de ser, do próprio sentido de ser. Está atrelado a situações externas, a um conjunto de circunstâncias externas. Então, se esse conjunto de circunstâncias externas se vê momentaneamente abalado, já não há, a felicidade já foi pro saco. Não tem essa felicidade, é falsa. E a mesma coisa vai pra questão de amor, você vira pras pessoas, elas têm uma imagem de si mesmo como pessoas conscientes e amorosas, que elas são amorosas, que as ações delas são conscientes e amorosas. Mas, no primeiro risco da imagem delas, toda essa amorosidade desaparece. Desaparece. Elas, inclusive, não têm nem consciência do modo como que elas estão reagindo ao risco que ocorreu na imagem dela, como uma pessoa amorosa. Então, você vê que a mente humana foi montada de tal jeito que ela se prende em imagens completamente ilusórias de vários conceitos. Por isso que as pessoas são difíceis de entender. É por isso que é difícil de entender. essa parte todinha, de felicidade, de tudo, você tem razão. E quando você não tomar um choque, você não vai perceber que você estava preso em conceitos e imagens que são ilusórias. Não é o real. Não é o real. Então, leva muito tempo para o indivíduo perceber, chegar naquele ponto. A gente, quanto tempo vem estudando tudo isso em dois, três, e sempre está faltando alguma coisa. Leva muito tempo para o indivíduo perceber que essa tal felicidade, esse tal amor e essa tal consciência, não vai ser encontrada em nenhuma circunstância externa. Isso precisa acontecer dentro do indivíduo. E isso não vai acontecer no indivíduo enquanto a estrutura dele for medrosa e confusa. Não pode acontecer, se a gente pensar bem. Não pode acontecer. O medo do fim dar da pessoa. Isso. É isso. O medo do fim dar. Se não vier uma lucidez, essa confusão e esse medo continuam aí. É. E enquanto tiver essa confusão e esse medo, você vai continuar dependente de circunstâncias externas. E vai estar vivenciando a ilusão de segurança e de felicidade. Não vai ter isso, mas vai ficar preso numa ilusão. Então demora muito tempo para o indivíduo perceber que ele não vai encontrar isso fora dele. E outra coisa, de ele perceber que ele mesmo também, por ele mesmo, por esforço dele, ele não vai encontrar isso dentro de si mesmo. Só se isso se revelar. Se isso se revelar dentro dele, tudo bem. Se essa lucidez, se essa clareza... Se isso se manifestar, tudo bem. Se não se manifestar, ele vai continuar dando cabeçada. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti